Olá, eu sou a Bruna Scopel e você tá vendo essa live gravada no cenário mais lindo do mundo mundial Que é assim ó, quem não sabe onde eu tô, quem perdeu meus stories, quem foi abduzido pra Marte Eu tô em Curitiba porque nesse fim de semana vai ter um evento chamado Mica e Arne Bombing Na Mica Pulo, que não é uma loja, não é senhores? É tipo um sonho Falando em sonho... Oi, Ferdorata! Se tivesse a primeira letra Então falando em sonho, hoje eu tô no ateliê da Dani, da Ledoni, do The Handmade by Dani E estou realizando finalmente o meu sonho de princesa crocheteira com direito ao momento Obrigada! Eu fui enfaixada pela Márcia e agora eu sinto coroada Pela Dani Obrigada, eu queria agradecer aos meus pais, eu queria agradecer à Academia Brasileira do Crochê Por esse momento que eu quero agradecer ao meu sonho E sim eu vou fazer live de casa Eu não sei subir a menina depois Então assim ó, rolou um momento apateótico só pras primeiras pessoas que estavam na live Inclusive, a gente tá aqui ó, primeira vez na vida, deixa eu pensar É a primeira vez que eu faço live com pessoas junto Tipo assim, a gente tem plateia hoje, quer ver? Vamos lá, aplaude a plateia! Eu quero fazer isso todo dia Temos a caravana de Indaiatuba A caravana de São Bernardo A caravana de Aflânia Nópolis E as nossas maravilhosas de Curitiba Eu não vou mais ir embora desse lugar Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Nunca mais eu vou embora Assim ó, eu queria dizer que eu não tô usando óculos Ai sim gente, eu queria chamar a princesa da Dani, Dani, Dani A rainha dessa coisa toda Oi pessoal, ai Bruna, muito obrigada pelo convite Que eu tô muito feliz por estar aqui na live do Crochê Descolada Ai sim, muito legal Melhor, Fátima A minha live é toda assim, de qualquer jeito Daquele negócio A Dani faz come isso pra gente Tem uva, gente, tem uva Não pode ter que ser estético Ai, não sei o que é A gente escolhe a comida que tem o pote bonito Esse pote tá bonito também? Não, não É bonito, vai É orgânico Então assim ó, pode ser que eu não leia os comentários propriamente Então se aparecer gente pelada Não vai rolar, porque eu estou sem óculos Acho que eu esqueci o óculos Tem que pelada? Ai, aconteceu no Instagram No Instagram, tem umas pessoas aleatórias na sua live, né? Ai entrou um moço assim falando em inglês e eu super na Você é interativa com o homem O homem tava pelado na foto E a pessoa de corna com o homem na foto E as pessoas todas avisando Não, ele tá pelado Né? Enfim Não tem gente pelada aqui no Descolado, né? Não tem gente pelada Tem criança hoje Tem participação da criança que aparentemente vai querer falar Porque eu acho que ele tá na Disney Eu também Oi Laiane, oi Juliane Ih, a Laiane entrou na minha primeira live Ou seja, me torna mais legal Os outros não vão ser tão legais Vamos embora Vamos fazer uma mentira Então tá Qual que era o tema de hoje? Não tem tema Porque eu tô mais louca que o Batman Quem acompanhou nos stories Eu dei umas cinco informações erradas Que eu contei Fora as que eu não sou apta pra contar E aí hoje eu vou brincar Eu ia entrevistar as pessoas todas Eu ia tipo perguntar coisas Que eu tava aqui pensando na minha cabeça E a Dani corajosa veio Então eu vou encher a Dani de perguntas Só eu tive coragem Senta aqui Que sou exibida Gente, eu quero abraçar os bichinhos É que você tá em casa É, tá em casa É o bicho Ah, já sabia Ah, já sabia Então, o nome do bicho é mais legal que o meu Desculpa, Bruna Mas a gente tem que saber Que o nosso nome veio assim De liquidação, né? É Nos anos 80 E as mães achavam que Sei lá, se juntaram em cinco Compraram o nome mais barrado E a gente tá aqui É, Bruna pegou a rapa, né? Eu peguei a xepinha Você nasceu em 90? Nasci em 90 O momento que a gente se sente velha Ai, que novinha Gente Eu pode Vamos parar com a xiaxu? Então eu vou apresentar rapidamente Quem está aqui Beijos, te assinando Eu vou apresentar rapidamente Quem está Não foge, amiga Amiga fugiu Então olha a plateia ilustre Eu tenho a Marcia Scarpelli Dona do grupo Santinhas e Santinhos Da receita mais queridinha do Brasil A Bruna Tsugi Do grupo AmiBR Do site AmiBR Quando vocês quiserem traduzir uma receita legalmente Essa é a Musa E falando em Musa Que traduz receita legalmente Valéria Também do grupo AmiBR E a Silvia A sua linda A filha da Marcia A criança da Marcia A criança da Marcia Tem a minha criança ali, né? Mas vamos respeitar os direitos de imagem Das crianças pequenas Dos menores de idade Então essa é a plateia seletíssima de hoje Então a gente vai falar um pouquinho de crochê Eu tenho uma curiosidade sempre muito grande De saber como que o crochê surgiu na vida das pessoas Mudei Mudei a parada Como que o crochê surgiu na vida das pessoas? Qual a sua primeira memória com o crochê? Ai, você devia ter me preparado Comecei bem Não, assim que é legal, né? Jornalista ruim daquelas... É... A minha avó ficava fazendo crochê Tricô, sei lá, qualquer coisa E acho que pra eu ficar de boas Ela me dava qualquer coisa pra eu fazer E eu acho que pedi pra aprender E ela me ensinou, assim, tipo Metros de correntinha Qualquer coisa Aí desmanchava e vinha de novo Ou guardava correntinha? Não lembro Não lembro E você, Márcia, como que foi? Eu também sempre via minha avó Fazendo crochê filé Aquela coisinha petitita É Era muito legal Por isso pra mim Crochê é pequenininho Eu sou tipo... Eu tenho isso já há muito tempo Não enxerga as coisas que a Márcia faz A hora que ela me deu a girafinha dela Eu imaginei uma girafinha Fazer girafinha de Márcia Tipo assim, ó Sério Eu abracei a girafinha Ela ficava meio nobretinha Eu fiz selfie Eu faço selfie com os bichinhos das amigas E aí eu aprendi mesmo o crochê na escola Com uma professora de artes Que era um moço Um demônio Aquela mulher Você está escutando? Eu aprendi na escola E eu tinha uma semana fazendo crochê O namorado da minha prima Me pediu Pra fazer uma blusa pra ele E eu aceitei encomenda Aousada Aceitei encomenda Eu levei um ano pra fazer a blusa Mas fiz, terminei Ficou legal Então assim Foi meio traumatizante Ele ainda era o namorado da sua prima? Oi? Ele ainda era o namorado da sua prima? Quando terminou a blusa Terminou o namoro Gente do céu Acho que não Porque eu fui levar a blusa na casa dele No fim do mundo Eu acho que não era mais E sumiu, viu? Ele só queria a blusa Uma blusa azul turquesa Uma blusa azul turquesa Imagina como é que o cara ficou, né? Uma blusa azul turquesa Mas essa é a minha primeira lembrança Já pegando encomenda Acho que assim Foi bem legal Porque foi um desafio E eu encarei E fiz Mas realmente Eu sou mulher dos amigurumas Porque eu gosto de miniatura Eu gosto de coisinha pequena Meu lance é esse É só você usar teu rosto Não, eu tenho que usar o rosto Ainda pra assim, ó Meu lance é esse É coisa assim Delicadinha E você, Bru? Primeira lembrança de crochê Que eu tenho É com a minha bisavó Fazendo crochê Bisavó? Bisavó? Milha da lembrança Tchau, tchau lembrança Que legal E a gente Eu fazia correntinha Enquanto ela fazia Roupas pra minha boneca Ai que delícia Isso que é bisavó, hein? Aí depois eu parei Por um tempão E depois eu fiquei com vontade De fazer pokémon Aí eu Prioridades É, prioridades Muita gente aprendeu Para E depois retoma, né? Tem muito isso E aí Dizem que é que nem andar de bicicleta Porém o crochê Eu não esqueci Mas a bicicleta Eu tomei o tombo da minha vida Rasguei as pernas Tudo Porque achei que Não, foi lembrar Que nem polenta Eu sei, Valeria A minha é mais sem graça Eu sabia fazer correntinha Quando era criança Vendo assim A mãe E a minha irmã Mas eu tenho uma tia Que faz há 20 anos E aí Eu sempre via ela Mas assim Nunca tinha muito interesse Aí a minha irmã Faz sapatinho de neném Aí eu Comecei assim Mas aí Foi quando eu comecei a ver Fazer personagem De fazer coisas Com crochê Um bichinho Eu quero Aí Já Ah não Agora eu quero aprender Mesmo aí Minha irmã me ensinou O básico Do crochê circular E aí Dá-lhe vídeo no YouTube E atrás Mas faz acho que uns 2 anos só Que eu peguei Mas 2 anos é bastante Te acrescentando né Você viu que o amigurumi Tá fazendo as pessoas voltarem né Tipo um monte de gente Ah eu fazia correntinha Fazia ponto baixo E na minha opinião Só existe correntinha Ponto alto Ponto baixo O resto é variação E as pessoas voltam Por causa do amigurumi Né A gente tem que Chacoalhar os amigurumi Bonitos na cara da sociedade Assim ó Eu não cliquei em ponto alto Acho que é só correntinha e ponto baixo Até o ponto alto Se for parar Pra pensar A variação do ponto baixo Né Mas como tem muita coisa Que escreve ponto alto Eu já boto os 3 Assim pra pessoa sentir Nossa aprendi mais uma coisa Eu É Quando virei adolescente Sei lá Uns 3 anos Eu já não fazia mais crochê Daí eu voltei a fazer Eu fiz aquela coruja E daí que eu Joga a coruja Sil Deixa eu ver Eu tô assistindo a live É a vida coruja Olha lá Olha que corujão Eu achei que era uma corujinha Aqui tem a corujinha Mas essa aqui não foi do curso não Que você primeiro fez Que tinha sua foto e tal Por causa das zorrasinhas Sim Essa é a da foto Mas olha o tamanho do corujão Gente Essa é de Duna Essa é de Cleia Então esse é o tamanho Que a tia Bruna e Charga Pra fazer Vou abraçar a coruja Porque eu tô sentindo Que ela aqui tá meio deslocada As coisas tão pequenininhas Porque nem ela grande Te entendo Viu amiga A gente compartilha Um sentimento De ser muito grande Pros lugares E você Silvia Tirei a Silvia Que eu tava assistindo A live de Fony Qual sua primeira memória Com crochê Crochê Acho que é a primeira vez Que eu vi Porque eu via mais tricô Minha avó fazendo E na época que Eu era pequena Minha mãe não fazia Aí foi quando ela voltou Que foi essa aula Que a gente contou Da velhinha Do ponto picô A gente foi procurar Numa revista E a gente achou Um cachorrinho Fumando um cigarro É verdade De crochê Daqueles tempos Onde não tinha Politicamente correto Tinha cigarrinho De chocolate A gente achou Um cachorro Fumando um cigarro Uma coisa chocante Não foi um bom começo Aqui já tá pra ver É que lá no fundo Não Já pegou o susto Então vamos dar oi Vamos ver quem que tá aí A Valeria já botou os arroba Que a gente Eu quero fazer live Com companhia Todo dia É tão Alguém perguntou Oi Fer Oi Ju Oi Marina Marina Apareceu você no áudio Dos stories da Dani hoje O marido dela Fui buscar um enrolador Pra ela no Mica Pulo Bem na hora que a gente Tava descobrindo o filme Aí a Mel falando É isso é da Marina? Isso? Eu vim buscar o enrolador Da Marina Oi Débora Oi Paula Oi Vera Ai Débora A gente te sente aqui No meu coração Você tá aqui Oi Clarice Oi Samadhi A Juzardo Que comprou as tris Melhor falando Não, vou comprar amanhã Pra ter certeza Ela levou tudo Deixou nada pra nós Ó Ó Vem falar oi Esse não é mentira Vem Oi Agnes Oi Cris Oi Paula Oi Vera Outra Cris Pulei quem? A Júdi Oi Júdi Oi Ivana Olha esse sobrenome A Júri A Júri A Thaís A Thaís é do meu grupo Dá um oi pra ela Oi Thaís Oi Tati Oi Lu Ingrid Ariane Clarice A Ingrid tá aqui A Ingrid tá aqui A Ingrid tá aqui Defina Aqui Ajudi Ajudi Você vai né Ingrid Você vai né Ingrid Quem é a moça do Pokémon É a Bruna A Ludmilla É a outra Bruna É que Não é Bruna Então a gente chama de sacudas Vem cá Bru Vem Sujenta aqui Minha bunda cabe num quinto da cadeira Sou eu Mas eu pego mais cadeira Caraca A gente faz um bancão aqui Eu quero fazer noivo O que vai acontecer Quem mais A Lud falou que deve ser novata Prendeu um ano e meio na internet Viu Eu tenho uma moça que eu sigo Que eu falo sempre dela Que é a Chantal Da Quintetitude Ela prendeu Em dois anos E ela vende receitas O trabalho dela é vender receitas Hoje Ela prendeu Isso é tricô Tá A gente tá falando de crochê Tão falando de tricô Aquela coisa do demônio Com trezentas agulhas Pra fazer um círculo Precisa de um exército De agulhinhas Ó Minha bunda equilíbrio Metálico Eu tenho a vantagem De não ter bunda A gente cabe em qualquer cantinho Nos carros E tem a vantagem de não ter peito Cabe em todas as agulhas Que a gente quiser Pra passar no avião Infelizmente Se não tivesse um certo equilíbrio Eu quero ir pra frente Se eu fosse pensar assim A gestalt não pegou bem aqui Oi Paula Oi Gabi Darcy Oi Fernanda Oi Raik Olha esses nomes superlegais Poxa mãe Bruna Mãe Ai fala sério Nada contra tá É nome de pessoa A gente ainda A gente podia chamar Sei lá Epaminondas Um nome diferente Epaminondas É que eu era Bruna Minha mãe é Márcia Não é? Minha mãe é Márcia Então olha Ela tinha um nome diferente ali Minha mãe gosta de modinha Oi Dani Soraya A Soraya Soraya me deu um presente Tão lindo Eu tô guardando ele Pra fazer stories Daí eu falo Fica lá E eu não faço Ah Que é Eli Ariane Oi Amanda Ana Karine A mãe da Grila Oi Beijo nas crianças Quem que é a mãe da Grila? A Ana Karine Ah Então Ana Um beijo pra Mariana Que é a nossa Grila falante É nossa Perdeu Ana Karine Um beijo pro Iuso A Ana Sofia Quem mais? Oi Ana Sofia A Thaísia Olha os nomes superlegais Eu também Eu mais ou menos enxergo A Delma A Cris A Camila Dias A Camila Dias Que ela disse que é uma live do sol Os comentários andam muito rápido na live É pra mim mais rápido Oi Ana Sofia Oi Magda Oi Natalia Oi Saadia Ingrid Se alguém perdoa Eu e a Yasmini Oi Yasmini A Marielia A Marielia Bliene Seus nomes superlegais São corujas Eu disse pra faxineira da academia Que eram gatos Se degustando Treinando pernas E tentando acompanhar a live Acontece Tipo eu Sei lá Cheirando linha E tentando fazer stories hoje Parecia que tinha tomado Narcóticos Fortes Oi Valeria Oi Vanessa A Valeria é legal Que a gente fala Oi Valeria A Gabi é lá de Porto Alegre Do casal crochê A Cintia Mari A Kelly Ajuda aí nos nomes gente Se você enxergar alguém Que eu não A Adriana Ela tá mais rápida Kelly, Maísa, Camila Bingo Dá um oi pra Ficócio no verde Já tá Não cara Dá um oi pra A Luane é uma paixão Luane Pra Lucélia Jaque Pra Taísia Ribeiro Oi Taísia Pra Camila Diz Oi Camila Oi Camila Quem mais? A Angela Oi Angela Eu perdi o amor dela Pra Lisboa Mas eu te amo Oi Mariana Oi Mariana Gente A Laiane Laiane tá dizendo Que vai colar Essa agulha No peito Com fita creme Ajuda menina Fiquei pensando Nisso das agulhas Como vou levar nos peitos Tô meio em falta Aqui vou me enrolar De fita creme Pra segurar as agulhas O importante é não apitar E não colocar Nenhuma parte que você Precise tirar Ninguém vai fazer você Tirar o sutiã Espero Ninguém vai fazer A gente tirar o sutiã Né? Vai fazer clínica Pode ser Eles puxando uma salinha Uma sutiã não Uma policial Não Eles passam o Mas não vai apitar Agulha não apita Eu tô aqui me entregando As flores Serei preta na volta Com o pão Melhante Melhante Pelada Melhante Pelada Se você tiver e falar Ui que frio Que chão frio O louco Mentira É que eu perco o respeito Mas não perco o piado É uva mesmo Batata frita Comer uva Quem mais? Oi Aline Ana Sofia É com você Fala pra Márcia Que ela tem voz de locutora Não Achei o máximo Sim Vocês ouviram a voz da Márcia E se pegar a live gravada depois Gente A moça da gente A gente sabe a minha voz A galera quer te ver Márcia A galera quer te ver Amor A gente vai A gente vai enviando as pessoas Vai juntando Então não é legal Eu acho muito legal Quando a gente vê o rosto das pessoas É gostoso mesmo Eu adoro ver você Essa é a Márcia A famosa Márcia E ela tá de cuchicou rosa Putz Eu trouxe Mas é rosa Mas é rosa também Não é aquele rato Não é o rosa da fosa Amanhã eu vou usar aquele rato Ai pecadinho A Mariana começa a tagarelar Achando que a gente escuta Maria A gente tá só falando Não ouvindo Tipo Retrato da minha vida Mariana e Márcia Minhas queridonas Estão assistindo comigo Eba Se a gente se colocar no cabelo Não acha nunca mais As agulhas Botar no cabelo Uma vez eu passei com um coque de agulha Mas foi sem querer Queria querer esse negócio em japonês Que você colocou Palitinha né Olha o rachito Mostra a Márcia A Gabi mandou um beijo pro Guto Ele tá no tablet Ele nem Chorando de emoção Ai Camila E abraço Que linda né Quando que eu vou te ver A Camila não é da ABC? É Você tem que ir nos encontros Ou fazer uma live em Salvador Ela já convidou Ela é de Salvador Eu achei que ela era da ABC Por que eu achei que ela era da ABC? Camila diz? É Não Não O nome do grupo dela É Amigurumi É tipo isso É como se fosse o ABD Amigurumi Brasil Cachê Ó Mind Glow Ai eu tava que feliz Tendo que abraçar a Camila Já tava me sentindo íntima Não é Camila Não vai pro Salvador Vai visitar lá Tem que ser no inverno Bem inverno Muito inverno Eu tô andando em Curitiba De manga arregaçada Por que? Calói Ah teletransporte Sobe milk Ah milk é uma fofa Marina Todo mundo mandando beijo pra você Bruna vai comer coxinha Pelo amor de Deus Vai nesse me conto Desbabada coxinha Eu faço turismo Ou crochetista Ou gastronômico Nossa então você pode com a Silvia Nossa Eu não vou nem Me abraça E a gente vai dar um rolê Aí ele perguntou Se é escartelli É escartelli A gente tem massa escartelli Nesse grupo escartelli Desculpa gente Desculpa Eu não quero nada Nem pra lá Nem pra cá Marcia e Lina da Santinha Todo mundo mandando oi pra Marcia Tá vendo? Tem que aparecer mais Porque a gente ama você Legal conhecer a Marcia A Bruna do MBR A Liliane falando Marcia é meu xodal da vida Nossa Você é uma fofa Marcia obrigada pela Santinha Vamos A Cris Pereira Ari Onde tem teletransporte Não e Gente Tinha que acontecer greve Da gasolina Agora Tanto dia no mundo Pra acontecer greve Da gasolina Tinha que ser bem no evento De Curitiba Quem disse que a galera dormiu Né Eu tô aqui entupida De maquiagem Porque dormir é um luxo A galera também não dormiu Não elas não conseguem dormir Eu durmo Porque assim Eu não vou resolver a gasolina Nossa Eu achei ótimo o conselho Que você deu pra ela Vai dormir Né Bruna Ontem É porque a gente ama Se a gente ficar acordada A gasolina não vai chegar Se a gente ficar dormindo A gasolina não vai chegar Então ela vai chegar Independente da gente Então a gente pelo menos Fica descansada Diva pra xingar muito Do Twitter Se a gasolina não chegar Não Mas quando a gente não fica Bonitona A gente taca reboco na cara E dá tudo certo A gente resolve um pouquinho Pelo menos a metade Angélica de Indaiatuba Marcia Eu já te vi na rua E não sabia que era você Não acredito E ela lembra E viu É Ela lembra do teu rosto E saber que era tu É que você tava com o cachorro Como assim vai me chegar Eu tava com o cachorro Gente Como assim vai me chegar E o cachorro depois A Camila Vamos ver em Barcelona Ela não lembra Eu lembro Mas quando eu converso As duas vezes Eu não lembrava A data do evento Que eu tô aqui pra ir amiga Não é pessoal É Eu sou a Dori A Dori do crochê Ah, linda Márcia Tem o melhor bom dia da vida Marquei até Ano que vem Com esse papel Em Barcelona De Barcelona A gente já tem Uma trupezinha De fazer roletes colado Inclusive tem uma Bruna Que vai estar na cidade Que eu moro Que é pertinho de Barcelona Mas não é Barcelona A gente ainda vai dominar O mundo sem querer, né Vai virar BBB BBB Milhar Turismo Fadinhas do crochê Ai, Cris Ai, ai, ai Ai, Cris Boa noite De Salvador Oi, Tânia A Márcia Obrigada pela girafinha Eu amei muito fazê-la Ai, que linda Que é a girafinha da Márcia Quando eu peguei pessoalmente Eu nem acreditei Tipo assim Né Um bichinho desse tamanhinho Eu falei Ai, o dia que eu enxergar Pra fazer um bichinho desse tamanho A Márcia é a dona do Anne Simples Olha, tá escrito boa O que é isso na sua mão Vou entender que era Bruna E o corretor achou que era boa Bru Porque só eu tenho coisa na mão também Não, era pra ser Bru É uma coruja Foi o seu primeiro, Dani O seu primeiro amigurumi, não? Não sei se é o seu amigurumi Eu acho que é uma luta Dani É uma... Ela é de flor africana, né? Nossa, minha filha Canção aqui também Não, sempre aqui Ai, por isso que eu ia botar de longe Pra parecer todo mundo, gente Ó, eu tomei a bunda aqui pra cá A gente fica apertadinha Eu não tenho canto de peito Eu não tenho de ponta Então eu vou com a cabeça Vale, você perguntou se já começou A Márcia mora em Jair A Márcia mora em Jair O que é? Não sei Feirinha de Osório Tem que ver Não sei o que é, gente Ó, a Márcia mora em Jair E vamos marcar encontrinho A gente tem que marcar uma ideia tuba Mas tem uma pessoa que é muito louca Pois é Que fala assim Não, vou anotar o dia Nossa, não tenho nada a fazer nesse dia Eu sou do tipo assim, ó Deus me livre de ficar desmemoriada assim Ó, alguém na porta Saca? Esse é o meu nível Eu tentei Eu tentei Mas a gente vai conseguir ainda Eu tenho 25 dias no Brasil Que serão muito bem utilizados Que dane-se a mudança Eu vou pegar alguma coisa na mudança Não, daí chega assim O celular avisa assim Amanhã eu vou Vou pra onde? Eu não vou pro lugar nenhum Eu não queria ir embora Não, eu não tô longe disso Hoje quase sai corrente sem pagar, né No aeroporto Fui trocar uma calça no troqueiro Todo mundo que eu mando a Márcia eu vivo Chega mais pra esquerda Assim E agora? Não, esquerda é a nossa Assim, né? Esquerda pra lá Ou tá espelhado Eu vim pra cá e pra Márcia vir, né? Ou tá espelhado? Não sei Tá espelhado Tá espelhado Tá espelhado Então, então, você é esquerda pra ir pra direita Ah, pra ficar mais longe? Deixa eu ver aqui na minha live Na verdade, é que agora tem quadro a Márcia, entendeu? É Assim, ó É mais pra... É Só que tá espelhado É mais pro lado da Bruna É É que Bruna é uma coisa que tá... É, eu tô rindo Aí, ó Eu fazendo toda essa manobra Ela só puxa a mesa Aí, ó Ai, que esperta É, eu tô falando Eu tô com problema de cérebro Não tenho Não, a Feira da Praça Osório A Feira da Praça Osório não começou Mas vocês vão me ver na Feirinha do Largo no domingo Ah, eu falei pra você É verdade Eu falei pra você da Feirinha Que é o meu amigo Fala mesmo Não, foi lá Não, não é lá que seu amigo falou Gente, comida Eu vou pegar esse resto de peso, né? Mano Nossa, a boca do beijo Gente, quer com... Quem quer... Ou Deixa ele falar É, mas se deixar ele falar é que nem a mãe Ele domina Cadê a Bia? A Bia tá em Brasília ainda A Bia vem amanhã de manhã Amanhã de manhã? Ela me respondeu Falou amanhã de manhã Ai, que bom 8h40, ela tá aqui Eu tô aqui no meio dela Eu tô aqui no meio dela Eu tô aqui Eu tô aqui na... Eu tô aqui na... Eu tô com uma escamadinha de banha Tá chegando o osso Ai, tá em terra e você é imune Mas eu tô tipo assim, sabe? Contendo assim uma lagriminha lá dentro Fala com alguém que eu ganhei Mas é que a Bruna não deixa a gente falar Tá, agora eu vou Eu vou só curtir o momento aqui um pouquinho Eu tô tipo aquelas meninas do Fantasia Não você Bruna Fantasia Fabiana Fantasia É que eu não sei o que falar Revela a idade, né? Façam perguntas Escrevam aqui o nome da pessoa E uma pergunta E a gente vai ler tipo assim Dani E a pergunta pra Dani Márcia E uma pergunta pra Márcia Daí eu vou lendo e elas respondem Não é de pessoal, tá? Que a gente vai responder Porque é obrigada Peso, idade Tipo isso E a Analesca falou E o Grêmine Eu sou o Grêmine Eu? Por quê? É uma piada pessoal Assim, ela falou assim Viu, você tá muito louca Hoje, faça um favor Coloca uma tarjinha E você coloca nome, endereço Que não pode dar comida Depois da minha noite Essas coisas Falei assim Não pode dar fio pra cheirar Não pode dar receita nova Largar fio Da minha noite Vamos O que é pierogi Na feirinha? Pierogi É uma comida polonesa Que tem o Tadeu do Perog Na feirinha E é um Já considera o Tadeu Paca, né? Porque ele faz comida É um pastel É uma massa Rechada com ricota Ou batata E tem o molho de De calabresa Ou champignon Interessante Daí você compra Vem dois ou quatro E com o molho E daí você come É cozido na água Tipo, é um ravioli gigante Só que de ricota Ravioli gigante Já já Eu e Silvejado Olha o que eu achei aqui Pessoal Deixa eu botar pertinho Olha o que é o amor Quando a gente crescer A gente não vai fazer Tudo amigurumi linda assim Mas quem não consegue Tem um curso Super maneiro aqui em Curitiba Vocês nunca ouviram falar Da Dani E aí a gente vai fazer Sexta Dani De onde você tira a inspiração Pra fazer tanta receita bacana Então De tudo Esse aqui Que você achou legal Foi você Que eu tava assistindo Friends E daí tem um episódio Que aparece Não é O Ross Que aparece O Ross vestido índio Eu falei Vamos fazer o urso vestido índio Ok O urso vestido índio Perceber que a inspiração Não é olhar uma receita De uma coisa que já existe E você fazer uma receita Muito parecida Com a que já existe Com o negócio Não A inspiração é você fazer Que nem a Clara Fez outro dia no grupo Pegar uma foda e cobra E falar Isso dá com uma bolsa Saca? Esse aqui é o Vina Ele é de Curitiba E ele tá assim ó E tá com frio E Vina É Salsicha aqui Ela teve que pensar Pra saber o que Qual que era a palavra Em português BR E o PT é Curitiba Tem uma coisa mais É aqui Haverá outro projeto Tipo a Santinha Tem receita em mente Mesmo que seja paga? Tem muitas receitas Que eu uso Nossa Eu preciso só Sistematizar isso Você viu Você viu né As receitas São as anotações E a filha É sinografada né É tipo Dá 20 né Que ele viu o contrário Na verdade Na verdade A Silvia Que tá aqui Que escreveu Que datilografia Não Datilografia Não Que datilografia Que datilografia Digitou Não é que digitou Você organizou Você interpretou Desse receita Da Santinha Olha gente Gente eu escrevo De um jeito Que vocês não tem noção Do que eu Se eu falei Que fantasia Revelou a identidade Datilografia Isso que eu sei No 90 Eu falei É só ver A mãe da minha criança Gente tá fácil Nunca enganei ninguém A Silvia tem a minha idade Não mas sabe o que é Eu fiz curva da telografia Tem a minha idade Tem coisa de 28 Não eu sou mais velha A minha mãe tem a minha idade Sou mais velha que a Bruna É que lá no sul Chega tudo mais tarde A Silvia mais velha que a Bruna Opa Tô falando em rede nacional Tá me entregando A Clúcia sem nada Nem tá percebendo Falei em rede nacional Agora Eu vou acabar no Pierog Lua de Cristal Coletiva Queria dizer Apenas olhem os stories Da Dani hoje Ai eu postei aqui no grupo Tá postado no grupo também Teve Lua de Cristal Coletiva Teve Instagram Ah é o mesmo? É a mesma Voltou? Não sei Acho que ela fez de novo Porque a gente não viu Tá o urtinho da minha cela Dani Seus Yorkshire Alguém tá com saudade da Lisboa Seus workshops Sempre estão em Curitiba? Não É Não Teve Lisboa e Porto E teve São Paulo E São Paulo São Paulo tá falando Tá na hora Tem outro né É Tá na hora A minha paquita é de São Paulo Oficial Eu quero pegar Mas eu vou demorar Eu sempre tô lá Eu quero voltar em junho Em junho tá muito em cima Acho que vou em julho Mas acho que vou sim Em São Paulo Me avisa pra pegar a folga lá do trabalho Ah, quem mais? Que fofo Você está super linda, Marcia Ah, não tem nada Quem mais? E o vinho quente Eu não sei Fica de perguntas Partiu feirinha Ah, podia fazer um encontro na feirinha Vamos fazer rolê descolado na feirinha? Ah, só que tem que ir antes das 10 Porque senão não dá pra andar naquela feira Muita gente Primeiro rolê descolado, mas tu tiro Que eu topo É que a feira vai só até as duas da tarde Mas daí das 10 às duas já não Bom rolê Tem comida Bruna, você tá com a plaquinha? A plaquinha com o nome e telefone Ah, tá Onde me devolver caso eu me perca Me deixa na micapula se eu me perder A Mari quer ir na feirinha da Ucrânia todas amanhã Eu tenho aula amanhã, Mari Se elas quiserem ir Eu tenho aula amanhã, Mari Ah, ela tem aula amanhã Eu tenho aula amanhã Emoção a Marcia ao vivo Marcia, você é seu avião Marcia, você é seu avião? Marcia, você é seu avião? É, é, é É que eu sou low profile Eu não sou capaz de parar Eu tô falando que a Marcia não tava no Lua de Cristal Quando a gente tá aqui pra conhecer a Marcia Tá faltando, é Você viu, né? Tô nem sabendo, hein? A Lua de Cristal que eu vi não tinha, Marcia Quando o quê? Quando você vai no Rio A Luciene Souza, tá perguntando A Marcia é nossa carmença Diego, né? Já vai A Lua de Cristal vindo não estava a Marcia É que ela chegou depois Foi lá, chegou depois Você tem noção das vidas que já transformou? Pois é Agora vai chorar É que eu acho que isso, assim, foi muito legal Porque não foi nada planejado Então essa história da Santinha Esse projeto todo Eu encaro, assim, bem encarado pra mim Como uma missão Um negócio muito legal Muito íntimo Porque me fez ver as pessoas, o mundo de outra forma O crochê pra mim significou muito mais depois disso Porque os depoimentos que eu recebo São coisas, assim, que muitas vezes eu choro quando eu leio Eu fico emocionada de falar Eu choro quando eu leio A Silvia é testemunha, né? Porque tá lá comigo, vive comigo, ela vê Eu às vezes mostro, falo O Silvia dá uma olhada nisso aqui São histórias de vida, assim, que a gente fala Poxa, isso ultrapassou muitos limites De um artesanato Sabe? De um hobby E até de renda A coisa é muito maior do que isso Eu sei que tem pessoas que acordam de manhã E não começam o dia enquanto não passam no grupo Enquanto não veem um bom dia Enquanto não dão um bom dia É uma energia E passa muito Transcende muito também religião Então, no nosso grupo A gente tem um respeito enorme Por qualquer... Vou até fazer uma revelação aqui, hein? Nossa! Essa é exclusiva Vou fazer uma revelação A galera mandando o coração Eu não sou católica Então, muita gente fala Poxa, você é santinha, católica Os posts e tudo mais Eu não sou católica Eu fui criada na igreja batista Muito rigorosa E essa santinha se transformou A minha forma de ver Não religião Espiritualidade Espiritualidade, fé Exatamente Então, hoje Isso pra mim é muito superior A religião Aquela coisa de falar Ah, eu sou católica Eu não sou católica Isso não importa E no grupo a gente tem mostrado isso Porque a gente tem um convívio lindo lá De respeito De carinho Então, isso é muito, muito legal Então, eu agradeço muito as palavras São coisas assim Que depois eu vou ler com calma Gente, vocês não têm noção Eu tô falando com esse aqui É lá Gente, hoje Vocês não têm noção De como eu me senti Quando eu entrei aqui hoje Não foi? Eu fiquei embasbacada Assim com isso tudo Eu fiquei maravilhada De entrar aqui Sentir o clima Então, eu acho que isso tudo Transcende crochê Transcende É amizade Ao carinho Que eu tenho no grupo Que eu tenho no descolado Que eu tenho nos outros grupos É maravilhoso O crochê assim Transformou minha vida É incrível Então, eu entendo muito Quando as pessoas falam Que transformou a vida Delas também Eu entendo bastante Quando as pessoas falam Transformou a vida Porque transformou a minha A gente deixa a Dani A Dani assim Ela nos recebeu Gente, o abraço Que eu dei na Dani Me emocionou Que eu fico sem palavras O abraço A gente já tinha se conhecido Mas eu e a Dani A gente se fala A gente troca Confidências Muitas vezes E o abraço Hoje foi uma coisa De uma energia Impressionante Gente, o crochê Não é só correntinha Ponto alto Ponto baixo Uma linha Uma receita É uma opção de vida Sabe? Pra mim É uma opção de vida E eu acho que aqui A gente diz Isso Como é que faz? É incrível É incrível É me emociona É muito lindo Eu agradeço demais É emocionou toda a luz Eu agradeço demais As palavras É que eu não quero Pôr o óculos Pra ficar lendo Então Depois eu vou ler Com calma Vou responder Todo mundo Mas eu tô assim Bastante emocionada Agradeço De coração Eu vou dizer aqui Tá todo mundo chorando aqui Eu me sinto só É que o crochê Significa isso Tudo pra nós Todas nós Temos uma história Muito íntima Com o crochê Muito As histórias Gente Que eu leio No meu grupo De pessoas Que enfrentam Enfrentaram Depressão Problemas Problemas graves Problemas de vida Problemas Vocês não tem noção Do que é O meu inbox É uma coisa assim Que às vezes Eu não entro no grupo Porque eu tô Justamente respondendo Os inbox E ouvindo E é uma coisa incrível É uma transformação Mesmo Da pessoa É um negócio lindo demais Pra uma psicóloga Gente Eu não acho que vocês mandaram Eu parar de falar Porque eu vou ficar aqui O resto da noite Porque isso pra mim Une um pouco Da psicologia Une um pouco De trabalho voluntário Hoje eu encaro O grupo Como um trabalho Voluntário Que eu sempre fiz Na minha vida Então eu encaro O grupo Como esse trabalho Voluntário E é incrível É isso Por isso que vocês estão chorando Eu acho que Você tinha até se maquiado Eu me maquio Uma vez na vida Uma na morte Márcia me faz um favor Agradeço demais O carinho das mensagens Vou responder depois Todo mundo Márcia ganhou mais Uns 82 anos de vida De tanta vibe boa Que a galera Tá mandando pra ela O crochê descolado É um lugar no mundo Que eu só tenho A agradecer a Deus Por existir Porque é um lugar De vibe boa O lugar onde a gente Bota o nosso rosto A gente só recebe Coisa boa de volta A gente se expõe muito De alguma maneira A gente se expõe demais A gente se expõe bastante Mas eu acho Que vale muito a pena Às vezes Eu leio uma história Um cumprimento Ontem aconteceu De uma pessoa Me fazer um cumprimento No grupo mesmo Aquilo você lê Te enche de uma energia Você fala Gente Valeu tudo Tá Falou Valeu Valeu esses anos Valeu o tempo Valeu Valeu o esforço Valeu o trabalho Valeu tudo Valeu 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 tudo Porque Gente A gente tá falando De vidas A gente tá falando De vidas A gente não tá A gente não tá Falando com pessoas Virtuais Vocês existem Nós existimos Mas é essa sensação Que eu tenho depois Em cada curso Que eu dou Na hora que Vai Não Tô pedindo pizza Ah tá Então Eu não venha Eu saí pra pedir a pizza Pessoal Vai ter Pizza Pizza salgadinha Assim com Salmoura Vai ser um pouquinho Mais amargo Mas vai ser um amargo Bom né Quer parar de chorar Você quer parar de chorar Vamos lembrar das tretas Lá do amigo Deu Vai chorar de raio Vai chorar de raio Ó Ó Aí não é de emoção Chora tão nervoso Rafael vai ter sangue Rafael Vai ter sangue Tem umas coisas na frente Do meu olho Tá suando o olho Eu não consigo ler direito É muito suor É que tá bafado Gente A Magda falou Eu achava que a Marcia Era brava Ela é lindinha Ela é brava assim A filha que deu valor É brava assim Ó Mas eu não te digo uma coisa Boas amizades Começam de bronca É verdade Aí conta a história Ela deu bronca Então Não te pude nada Conta a história Eu nunca te pedi nada Vai Na época do Amigurumi Brasil Ainda Do grupo administrado Pela Bia Eu não conhecia Praticamente nada De Amigurumi E eu comecei a traduzir As coisas assim A torta direita Que o pessoal pedia E aí a Marcia veio Ó Catou a minha orelha Mas deu uma torcida Na minha orelha Gente do céu Mas foi uma torcida boa Boas amizades Começam com espinafradas Também Aí o que aconteceu Começamos a ficar Amigas Muito Conversamos todos os dias Madrugadas adentro Madrugadas adentro E aí o que aconteceu Dona Valera apareceu No Amigurumi Brasil Gente que louco Aí ela me deu a puxada Ela me deu a puxada Ela me deu a puxada E aí a Luca Viu Quando você sair Manda mensagem Inbox pra mim Que eu paro o que eu estiver fazendo E te absorvido de novo Não precisa ter pesadelos Até ter pesadelos Que você foi no grupo Sem querer Tinha que esperar Manda mensagem pra mim Porque logo que você manda A solicitação Eu enxergo daí Descordura quando você perde Lá nos 600 e poucos Tá A Clarice tá sendo uma linda E aprovando todo mundo Esses dias que eu tô Que eu tô dando stories Errado Ai gente Tá muito demais Não sei mais o que dizer Pode me levar Jesus Já fiz o que eu queria Esse encontro aqui Foi épico Aliás Está sendo épico Será mais justo É que na verdade O encontro mesmo É amanhã Tá Mas tá todo mundo aqui Na minha amiga É sábado É sábado Ainda bem que eu vou ler Tá todo stories errada Também comprando Mas não vai ver até longe Quer dizer Tô torcendo porque as pessoas Não sei Vai que as pessoas não usam Eu queria mostrar Ah, você tem o seu aí? Ah, o meu tá ali, ó Pega o meu amigo Olha a lembrancinha Que a Marta fez pra gente É um mimo Olha Ai, mas dei as próximas Não, eu vou, peraí Mostra você É um novelinho Olha o tamanho Mede com a unha Sério Olha isso, gente E tem aqui, ó Um negocinho escrito Não sei se vai aparecer Não Mas tá escrito assim Born to Crochet E Curitiba 2018 Olha, ó Ai, isso vai ficar No coração da gente Foi muito sério Gente Isso aí vai ficar comigo Pra sempre Esse tipo de coisa Que eu vou botar lá em casa Eu vou botar lá Então o Rafa Tirado ali à frente Vou chorar todo dia Lembrando desses dias Aqui em Curitiba Que senhora Não, e os marcadores Da Clover Os marcadores Da Clover Aí sim Tá chover Não vai nem sair daqui Pra não acontecer Do limbo que comeu Todos os outros comerem Ah, é, né Tem um limbo que come Marcador na casa Sim, tem Sofá Não vai sair daqui Ah, é, tá até doido Só Que nome que ficou Com o choro no final Bart 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 A gente tava numa novela Pra escolher o nome Gente, ele quase Ele quase fez um mês Um mês, né A gente escolheu o nome Um mês a gente escolheu o nome Porque cada um da família Queria um nome E aí a gente chamava De nenê, bebê Gordo 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 da Silvia Coisa da Silvia Chamada de gordo Mas é igual Quando eu nasci Nenê É, a gente namorou Tem que ver com o cara Que ele tem, né Mas ele tem muita Muita cara de Bart Ele tem muita cara de Bart Aí ficou Bart Aí ficou Bart Agradeço muito, gente A Bart A existência dele Não, as sugestões Que o povo deu Gente, o nome mais lindo Mas se não fosse Bart Você não tava aqui É... Se não fosse Ah, verdade Mais história Mais história Conta, conta, conta Verdade É... Conta o que a senhora fez Oi? Senta aqui na visita Não, é que eu estaria viajando agora nessa data Eu estaria visitando meu filho, né No Canadá, novamente Perdeu o filho E só que quando eu estive lá Daí a gente ia falar assim Quando eu estive no Canadá da outra vez Eu falei, não é uma propaganda Como é que chama a mina? Todo mundo tá aqui, menos é nós Luísa Luísa do Canadá Pois é Eu seria a Marcia do Canadá Mas perdi essa É porque eu deixei a Silvia E meu filho, Daniel Isso, culpa da Silvia Tomando conta da casa Dos cachorros e tal E fui pro Canadá Quando eu voltei Né? Tava tudo super bem Tomando conta da casa, né? Pois é Mas... Tomando conta da casa Assim tinha uma novidade pra contar E a novidade, então Nasceu depois de 62 dias E aí com ela prenha, né? Não é grávida, né? Com ela prenha E um bebê pra nascer, gente Não dá pra viajar, né? Porque o parto foi simplesmente Na minha cama No meu quarto Na minha cama, né? Então pra mim aquilo é um bebê É uma vida, né? Então o parto foi na minha cama E ele dorme no meu quarto até hoje Né? Dorme comigo lá no cantinho dele E eu não poderia viajar Deixar um bebê, né, gente? Tem que deixar um bebê em casa, né? Pra vir pra cá já foi complicado, né? Pois é Despedida, nossa Despedida já foi difícil Emocionante É Então eu também não ia deixar, né? De novo com a Silvia Tomando conta Então Então Eu ia voltar pra casa E ter mais um cachorro aí Pois é Pois é Caiu a ficha Eu falei, gente Canadá agora Deixa pra lá Quando der, né? E aí Pinto a Curitiba E aí estamos aqui Estamos aqui fazendo fringas E a Silvia A Silvia A Silvia A Camila falou assim Meninas A Camila disse Meninas, atenção Eu ia me sentir muito frustrada Por não poder estar nesse encontro Mas o que me conforta É que a Dani Daledoni E a Bruna Scopeia Vão levar a gente com elas Nos stories no Instagram E por aqui no grupo Sim? Sim! A Márcia também A gente vai fazer Ela faz uns stories bem legais lá E a Bru também Como que tá o seu? Arroba Bruna A MBR A MBR Eu ainda não fiz Só tem dois anos Só tem dois anos Mas eu sou tímida, gente Pra fazer Mas é a da que mais tá falando Eu sou tímida Mas tem uma tática Da Da Millis A Da Millis Copper Ela era muito tímida Aí o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer os stories Virado pro lugar E falando Ela filmava a janela dela E falava Até que ela foi perdendo A timidez E virou pra ela Eu achei muito legal Você pode filmar As suas coisas Enquanto você fala Eu filmo a Silvia Eu filmo a Silvia Eu filmo ela Enquanto eu vou falando A pergunta é pra você Márcia me representa Com os dotos Márcia, que curso você vai fazer? Eu vou fazer com a Nath Petri Porque Eu gosto muito de miniatura Nasci com a mão calibrada Pra agulha menor Do que um e meio Amo miniatura Adoro Acho que Ai, é muito fofo É muito lindo E eu tinha que desencantar Com coisas grandes E fio de malha Que eu tenho um estoque De fio de malha em casa Que eu preciso da saída Então falei Gente, ou é agora ou é nunca? Eu faço o curso Não tem pessoa melhor Eu acho Pra eu aprender Então eu vou fazer o curso De fio de malha Pra ter contato Com o material É, pra ter contato Pra ver como funciona Acho que vai ser maravilhoso Daí vai dar a Márcia No curso da Nath Quando ela vai pegar o fio de malha E começa a fazer A bolsa sair desse tamanho Desse fio de malha Com 32 pontos E olha Que eu tenho ali Uma crítica enorme A minha Silvia Ela não faz muito crochê Ela não faz muito crochê não Mas eu vou contar Ela, tudo o que eu faço Ela dá palpite Ela fala das cores Ela fala do tamanho Ela fala O dia que eu fiz A primeira santinha Que era presente pro padre Da onde eu trabalhava A Silvia olhou e falou assim Mãe, faça a receita Porque vai bombar E eu tinha aquela coisa louca Anotada Eu falei Silvia, será? A Silvia falou Mãe, o pessoal vai ficar doido Te pedindo essa receita Você vai ter que fazer Então a Silvia Ela tem um feeling muito legal Pras coisas Queremos contratar Silvia Me ajuda Me ajuda nas cores Silvia, falta você aqui O pessoal tá curioso Ela me ajuda nas cores E outra A Silvia me deu uma lição sensacional Gente, aprendam A Silvia me ensina A modelar Um bichinho Quando você enche De fibra Eu enchia As coisas ficavam Assim Não ficava legal Aí eu ia mostrar pra ela E ela falava assim Você tá achando isso daqui esquisito? Ela falava Mãe, mas é lógico Peraí E enchia de novo Ia modelando Ia modelando Ia apertando Gente, aquilo ficava lindo Eu sou chata, né? Tem isso? A Silvia é chata É crítica Tipo, desculpa aí Mas assim É uma crítica muito legal Porque me ajuda muito Me ajuda muito Me ajuda muito Me ajuda muito A gente também Muito legal E modelar Modelar Eu nunca vejo as pessoas ensinando Eu nunca vejo as pessoas Eu nunca vejo as pessoas Queremos Ensinando a modelar Eu preciso de um curso desse No meu curso eu ensino Gente É sensacional isso É muito legal Porque modelar Costura e modelagem Tem no curso da Dani Que é o que todo mundo Quer aprender É o que todo mundo Devia fazer Porque a gente Tipo assim Eu aprendo muitas coisas no YouTube Aprendo muitas coisas em blogs estrangeiros Mas aquele fine turning Aquele acabamento fino Aquela coisa Você tem que valorizar O trabalho do profissional Que ensina Assim como você valoriza O seu de venda Entende? Se você Tipo assim Ah tô fazendo Mas não tá tão legal Tem autocrítica Eu costuro que nem Bruna Sabe o que que é? A pessoa aprende no YouTube Ah eu já sei Vou vender Tudo mais o preço Não preciso Eu já sei Não preciso Mas aí o negócio tá horroroso E a pessoa acha que já sabe E daí gente Eu não vou né Falar Você precisa de um curso Você Precisa de um curso Fica chave né Vou falar aqui pra você Você precisa de um curso Mas é verdade Isso que a Silvia ensinou pra Marcia Eu ensino na aula É sensacional E eu aprendi a modelar Eu aprendi Quando eu vou enchendo Eu já vou sentindo Onde tá Onde não tá É muito legal isso Muito Dani o cenário está incrível Eu tô tão feliz Agora não quero nem fazer mais live em casa Dá graça Eu vou vir em casa Quinta E assim Quando você pega o amigurumi da Marcia E o da Dani é a mesma coisa Claro que eu já vi Já botei a mão Quando tem que estar olhando Mas quando você pega o amigurumi delas Ele tem outro peso É uma outra percepção De equilíbrio dele na mão Sabe Tipo a gente tem um ponto de equilíbrio Os bichinhos também tem E acabei de perceber Que eu realmente fiz um ótimo investimento Com a aula de ser Teremos coisas muito mais boniquinhas agora Mas não tô chateada Que você não vê Mas eu tô Não é pra você ficar chateada Eu tô chateada de não vir Mas aí a gente marca outro dia E faz um particular Pra ser Achei chique Ninguém me convidou Mas eu tô me convidando A gente marca o curso particular Em Barcelona O que você acha? Nossa Se a Silvia tomar conta direitinho Juntar dinheiro aí A Marcia vai voltar Vai ter tipo um carrinho em casa Valéria Juntar dinheiro Valéria 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 Eu preciso junto Juntar dinheiro Pra fazer curso em Barcelona O negócio tá difícil Eu tenho um quarto Que vai virar um ateliê Tem três quartinhos Tem o do Guto Que ele não dói Já põe cinco cadeiras lá Não Já vai virar um quarteliê Vou comprar os móveis Eu tenho na Ikea Um carrinho Um carrinho Pra cada pessoa Do curso A gente tá sonhando Porque Né? A gente precisa Eu acredito que ele é pra sonhar Porque sonhar não custa Mas o motivo Pra você vir Dar curso no Rio Precisamos de um curso Profi, tá? Eu tava lendo Você devia dar curso no Rio Então Eu tô vendo Pra dar curso no Rio A Rafa tá vendo A Rafa é minha aluna Todo mundo falando Tem o marido Que é Rafa Mas é amiga Tá vendo lugar Pra ela Isso, Silvia Vem dar um oizinho Silvia 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 Gente, minha criança Silvia Oi, boa noite Minha criança Essa Ela não sou muito maricita Tudo bem Mas a Silvia É um negócio interessante Porque eu tava vindo Marcando a viagem pra cá Não me passou pela cabeça Se ela quisesse ir Mas ela falou Mas é por causa de todo mundo Como não? Eu ouço falar de vocês o dia inteiro 20 ou 20 por dia Ela vai viajar rodas Eu não vou Agora na parte boa eu fico Eu falei Você sabe dos babados todos Nunca tinha visto a gente Alguém falou Cunhada É a Roberta? A sua Roberta? Ah, é? É a Roberta Oi, Roberta Você só é íntima Também você só não sabe Vi todas as fotos do casamento Babinho montou Nossa, casamento lindo Lindo demais Ela tá no Canadá Depois que a Marcia me mandou as fotos Dos noivinhos do bolo Que eram de crochê Minha irmã tinha me pedido Porque antes eu falei Marcia Dá um dia nasce de casa É E eu olhei muito Me inspirei muito Seu casamento foi lindo Você tava linda de noiva Vem cá, dá um abraço Você tá muito lindo Tava tudo perfeito O negócio A Silvia teve vontade de casar? Tá chegando esse ponto Olha Tem que ter sido muito linda A Silvia teve vontade de casar? Ai, mas casar é aqui O casamento em si é maravilhoso Mas depois continua casada Depois você vai Mas a festa Você ia ficar embora com o marido É tipo isso Marido, não tenho nada a ver com a gente Não fiz essa pauta Não, né? A gente não fez Não, eu casaria de novo, Rafa Eu queria casar a cada dois anos Ele que quer Pra garantir Não, eu também pra garantir Eu quero festa A cada dois anos Quero um vestido diferente A cada dois anos Você vê, a gente casa Vamos ver só lá no sul Porque tem a festa da uva Daí a gente vai lá Faz o vestido todo De uva Daí a gente fica de boas Com esse negócio do vestido Gente, que viajada Então assim, se casar com o Rafa Aparentemente Dá certo Para as crocheteiras Ah, sim, sim Rafa e Rafa É um bom nome Rafa é um bom nome É uma boa escolha É uma boa escolha Nossa, alguém falou direito Como? O nosso Rafa já tá casado Olha, se o Tele Espírito Santo Não tem curso Nem Vamos fazer um tipo assim Um tour Já pensou? Gente, é o seguinte Eu tenho uma proposta de curso Que... Quem quiser me levar É só me pedir por e-mail Que eu encaminho a proposta Porque tem lugar que é muito complicado De eu organizar sozinha Então a pessoa me contrata E eu vou dar aula Hashtag contrata a Dani É, assim, um armarinho Um ateliê Uma loja criativa Se tiver e quiser me levar É só convidar aqui E organizar tudo E me avisar qual que eu vou O que eu tenho que pegar Eu vou dar aula Eu vou dar aula Eu vou dar aula Marina Lima falou que eu sou da Marcia Imaginava ela mais séria e brava Não sei porquê É muito legal ver Vocês juntas, que amor Vocês são demais Que eu estou aqui pra Curitiba O maior desejo é largar o trabalho E ir um dia Eu nem sei que horas Que eu vou pedir Eu não vou dar aula A Dê disse Que bom que eu consegui pegar No finalzinho A gente atrasou a live Então deve estar só na metade Que horas são? Nove Tem plateia Que horas são? Nove da hora Já foi 52 minutos Já foi 52 minutos É 52 minutos de live É que saco Passa rápido Tô louco Foi rápido Daqui a pouco eu chego a pincel É que eu falei em metade, né? Eu achei que foi pouco Passou rápido Eu achei que foi pouco É? Eu achei pouco Bruna, cadê o óculos? Não tá tendo Tá mais ou menos enxergando Eu não uso A vantagem na bolsa Mas é que ele fica melhor na bolsa Com a minha cara Eu não uso mais Faz o melhor Osto de óculos Ah Ai, eu acho que valia a pena Tá bagunçado Ah, imagina A gente que bagunçou Tava lindo Quando a gente entrou A gente jura Nossa, tá lindo, lindo Quem quer tour No ateliê da Dani Manda coraçãozinho Pra ele saber se você quer tour Se rolar coraçãozinho A gente vai fazer Um montão No ateliê Manda um monte, gente Vai, vai, vai Olha, isso não vai ser na live É tão cheirosa Isso não mostra Eu acho que isso quer dizer sim Tá voando risada e coração, gente Gente Olha, melhor que a Disney, viu? E ela fala pro Daniel Ela já foi pra Disney Um bilhão de milhas Muitos Marcia morava lá dentro Eu acho que tem que fazer Então eu acho que vai ter que rolar um tour Quem nos guia? Eu acho que a Dani tem que nos guiar Tá, eu pego o celular O que que eu faço? A Dani vai guiar o tour Que alegria Ó, vamos virar a câmera Vamos virar a câmera Vai parar na maré Tá Deixa eu sair Aí No quarto Gente, aqui não é minha casa Aqui é só ateliê Então assim, ó Vamos lá pra porta Vamos entrar Vamos entrar Peraí, peraí Eu vou tampar aqui pra sair Peraí Fica aí na casa Peraí Então quando a gente chega no ateliê A gente dá de cara com esse chão lindo Com essa plaquinha aqui, ó E aí que é esse negócio que minha mãe pendurou nos chapéus E a gente abre a porta Ele tá bagunçado, cheio de bolsa Mas é aqui que acontece a aula As alunas ficam sentadinhas aqui Cada uma tem o Nossa, tem o dinheiro da pizza aqui Cada uma tem um organizador Que foi a Mimos e Poás que fez pra mim, ó Aí elas podem pôr o novelinho aqui Pôr o celular Encher de fibra, agulha Tudo mais Eu monto essa mesinha aqui Pra dar aula Ela sobe aqui, ó Ela aprende aqui Eu monto a Ensino as coisinhas aqui Peraí Aqui tem uma TV Quando é aula básica Eu passo os pontos aqui Que as meninas ficam sentadinhas aqui Enxergam na televisão Maior pra todo mundo aprender O básico ao mesmo tempo Ali tem uma cozinha Um apoio Aquela cadeira que a minha mãe fica sentada Enquanto a gente dá aula Aí esse é meu banquinho de rodinha Vem, ó Peraí Segura aqui Esse banquinho é a melhor coisa Que eu já contei na vida Olha queimar Eu fico assim, ó Ensinando os alunos Indo pra lá e pra cá Porque eu fico ali no meio Dando assistência pra todo mundo Vamos continuar o tour Aí aqui Bom, ali tem a cozinha E o banheiro pra lá Aqui tem o cabide Pra pendurar as roupinhas E roubar o meu celular E aí aqui Tem a salinha do cofre Que na verdade Tá bagunçada E que a gente tava comendo Nossas coisas saudáveis Aí tem sofazinho Aqui Gente, tem os amigurumis Ela é posicionada Estratégicamente Pra quem entra, né Então aqui tem todos os bichinhos Minha amiga Coruja Mas fica grande Que eu te entendo Tudo bem Tudo bem Olha O que mais que eu falo? Olha ele ali Olha isso, gente Olha isso Não é a coisa mais linda Do mundo mundial Crochetício? Um doelho de pezão Ai, esse foi minha mãe que fez Ai, meu Deus Bom, a gente não conseguiu ver tudo o que a gente queria Porque a gente tá ainda aqui deslumbradíssimo Ali fora tem um cacto Tem mesinho Tem uma mesinha ali Tem um jardim Não vai dar pra ver Tá apagada a luz A manta famosa Aqui, ó Que eu ganhei da Yasmini Esse aqui eu ganhei da Bárbara Que bordou pra mim com ponto cruz Muito lindo A minha manta de cupcake Aqui, ó Eu trouxe um monte de cobertinha Tá tudo lavadinho Que eu tirei do varal Porque vai tá frio na cesta Então, já que vem gente de fora friorenta Eu trouxe mantinhas Pra as pessoas se cobrirem E é aqui que a gente faz o nosso lanche No meio da aula Nunca tem comida quando eu faço live Agora eu vou pro vídeo Então é isso, gente E agora, o que a gente faz? Dá tchau? A gente volta e dá tchau Dá tchau Então A gente vai comer Vamos virar aqui Você já tá do lado agora Porque aí você acha que você está do lado de lá A gente consegue dar tchau lá Olha esse cenário Agora eu vou ficar na responsa De ajeitar aquela minha parede horrorosa Dá tchau? Silvia, Silvia Dá tchau também E é isso, gente Não tem como encerrar, né? Não tem como quer A gente não quer encerrar Porque sem nada Eu tô muito feliz com essa live Porque vai ficar registrado A gente não tá vendo os comentários Porque eu roubei o celular da Dani Tá levando embora Vai ficar registrado Que pra mim É um sonho de princesa crocheteira Ah, deixa eu responder uma pergunta aqui Não, o ateliê não é na minha casa A câmera tá assim A minha casa é legal A minha casa é em outro lugar Aqui é um espaço alugado Só pra ser ateliê Olha que riqueza Agora ficou torto pro outro lado Eu não tenho muita noção de ver Aí, aí, aí Viu por que eu preciso de uma designer na minha vida? Preciso de uma Silvia na tua vida Silvia Vamos começar depois Os bichinhos são maiores do que eu pensava Despedida com lua de cristal Eu não enxarei Eu não enxarei Quem bota lua de cristal, vai? Você tinha que estar cuidando do céu também, coleguinha Vai, Valéria Eu tô muito tímido Valéria, eu vou dar calote, hein Olha, olha Vocês acham que eles são maiores? Olha isso Olha a minha mão Tudo bem, minha mão não é muito parâmetro Mas olha Eu tenho uma mãozão A minha mão é do tamanho da escopel Eu sou, tipo, 40 centímetros menor, tá? A gente tem mãos diferentes Tá aqui Rola botar lua de cristal Filho, volume aqui, mole Põe no... O meu refrão Pra gente encerrar em autoestilo Quem quiser? Você gostou? A Paquita A Paquita É, como é que é isso? É tipo do jeito que... Vai Ai, é isso O que eu fizer? Ai, eu vou fazer o que eu fizer O que eu já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou ter para só de ser feliz Vamos fazer o que eu quiser Vamos fazer o que eu quiser Cada lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer Todos somos um E juntos o nosso ensinamento Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer O som que está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Lua de cristal Que me faz sonhar Que eu já sei lidar Lua de cristal Que a luta vai passar 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 Cheia de anotão Tchau, gente Obrigada por estarem aqui Pode chorar no cantinho Que ninguém vai contar pra ninguém Beijo Não tá...